Paulo Vinicius e o Natal Passeando com o Papai Noel Né, Paulo? Eu já tô botando uma coisa bonitinha no shopping pra tirar foto Já viu? Nos almoçar já tem Ó o Papai Noel Mostra o carrinho Esse é o Natal Quatro Olha, pra filmar Dois Três Já volem Vem, Paulo Vem Puxa Puxa a patinha Puxa a patinha Puxa a patinha É, parejo Tchau! Vira pra cá pra mamãe ver, olha, ei, Paulo Vinícius, meu Deus do Céu, é o urso, vai, tá aí no urso, tá bom, tá, Paulo Vinícius e o urso, tá lindo, cadê? Dá um sorriso, tira a mão, tira a mão, tira a mão, isso, tá lindo, a mamãe filmou, tá bom? Tá lindo, vai. O papai noel, aqui ó, papai noel aqui ó, papai noel Paulo Vinícius, olha, vai, mete a mão do papai noel não, não mexe, e olha lá, deixa o papai noel não mexe, olha lá, o papai noel aqui ó, o grande ó, é natal, é, não veste no chino, olha lá o papai noel aqui ó, olha o papai noel. Você e papai noel, Paulo dançando, olha lá. E aí, pra cá, Paulo. Vem, 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 tira a foto ali ó, tira a foto, vamos. Tira a foto ali, tira a foto ali, olha aí, olha aí, vai, X, li, olha o passarinho. Tô bem, eu continuo a falar, mas não gostou de falar? Oi? Oi, pessoal!